E aí, será que esperinha? Repertório novo, tá? Avisa que eu atualizei, mais uma nossa aí, é assim ó E o camancão vai devagar, relaxa que eu vou botar Se pré pra novinha aqui eu vou te macetar E o camancão vai devagar, relaxa que eu vou botar Se pré pra novinha aqui eu vou te macetar E o camancão vai devagar, relaxa que eu vou botar Relaxa que eu vou saltar, bota que bota quando eu pedi E aí, é assim que eu vou botar Vai J.P.4F, olha pra essa vai É pra bater no seu paredão, paredão seu, pressão E aí, ó E o camancão vai devagar, relaxa que eu vou botar Se pré pra novinha aqui eu vou te macetar E o camancão vai devagar, relaxa que eu vou botar O se pré pra novinha Olha que quando eu voltar não vem pedir Bota que bota quando eu pedir Me estira quando eu mandar Calma, me devagar, relaxa que eu vou saltar E o camancão vai devagar, relaxa que eu vou saltar E aí, ó 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 Alô, Matheus da Paredinha Estourou Alô, Matheus da Paredinha Pressão, mais um aí E assim Isso em me prometer que vai cuidar Pro meu amor eu vou te dar Eu só te peço, não vacila não E como esse sentimento Ninguém brinca não E se me prometer que vai mudar Pro meu amor eu vou te dar Eu só te peço, não vacila não E como esse sentimento Eu te pego essa porra e levo pra você Se tu sentisse o que eu tô sentindo, tu ia entender Pega essa porra e levo pra você Se você não cuidar, o André vem e cuida por você Pega essa porra e levo pra você Se tu sentisse o que eu tô sentindo, tu ia entender Pega essa porra e levo pra você Se você não cuidar, o André vem e cuida por você Alô, saca, acidez, pressão E se me prometer que vai cuidar Pro meu amor eu vou te dar Eu só te peço, não vacila não E como esse sentimento Ninguém brinca não E se me prometer que vai mudar Pro meu amor eu vou te dar Eu só te peço, não vacila não E como esse sentimento E aí, ó Eu te pego essa porra e levo pra você Se tu sentisse o que eu tô sentindo, tu ia entender Pega essa porra e levo pra você Se você não cuidar, o André vem e cuida por você Pega essa porra e levo pra você Se tu sentisse o que eu tô sentindo, tu ia entender Pega essa porra e levo pra você Se você não cuidar, o André vem e cuida por você Perinha, pressão Vai, beija, 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 beija Pressão Alô, Ricardo, sou filho Tamo junto, hein Ela quer ir pra minha casa Hoje de madrugada Sabe que a minha mulher não vai estar em casa E tá ligado que o pai vai voltar com pressão Vou te remover e fazer daquele jeito É tão bem, mulher Faz a posição que eu vou te deixar Pelo que eu só não vou se apaixonar E eu sou casado, vamos só embrassar E é tão bem, menina Vou fazer do jeito que tu nem imagina E o corpo dela é uma obra-prima E o viciado na rava dessa menina E vai sentar, não vai E ela faz o sujo diferente das iguais É capacitada, ela é foda até demais Garota perversa tipo American Pie E vai sentar pro pai E ela faz o sujo diferente das iguais É capacitada, ela é foda até demais Garota perversa tipo American Pie E pra cantar comigo, meu parceiro E pra cantar comigo, meu parceiro E o Clênio Alô, Alot, Serinha Fofinho, tamo junto E ela quer ir pra minha casa Hoje de madrugada Sabe que a minha mulher não vai estar em casa Tá ligado é que o pai vai voltar com pressão Vamos se envolver e fazer daquele jeitão Ou então vem, mulher Faz a posição que eu vou te deixar Bem louquinha só não vai se apaixonar E eu sou casado, vamos só embrasar E vem, vem, menina Vou fazer de um jeito que tu nem imagina E o corpo dela é uma obra-prima Tô viciando na rava dessa menina E vai sentar pro pai Ela faz gostoso diferente das iguais É capacitada, ela é foda pra carai Garota perversa tipo o American País Oh, 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 Oh Vem com o plane a sinha, oh Alô, É no palvão al canto O pai ele vai escutar Tamo junto, hein Vem Vai carando em rato Alô, que aí, quem? Pai da Raimunda Alô, Jardel Santos, pra chão Wesley, seu bem, esperou Se quer o puta aqui, se quer sentir pressão Minha glock tá preparado, hoje é só o cacucadão Bebe subir, eu é estimado, bebezão Vê se tu aguenta o meu botadão Se quer o puta aqui, se quer sentir pressão Minha glock tá preparado, hoje é só o cacucadão Se querem ver se o beijo, é estimado, bebezão Quero ver se tu aguenta o meu botadão Joga a raba na minha cara, vai dando rebola Me sentando no meu pente gustuzinho Joga a raba na minha cara, vai dando rebola Se ele tá no nome eu pede um showzinho, eu sou a safar Alô, parei da mãe e o show, tamo junto, hein? Presta, pressa Se quer o buta aqui, se quer sentir pressão Neglo que tá preparado, hoje eu sou catucadão Quero viver, subir, tô em cima do bebizão Quero ver se tu aguenta aí, ó Se quer o buta aqui, se quer sentir pressão Neglo que tá preparado, hoje eu sou catucadão Quero ver, subir, tô em cima do bebizão Quero ver se tu aguenta, ó vem Vou jogar raba na minha cara, vai dando rebolada Sentando no meu pé de gostosinho, vem Vou jogar raba na minha cara, vai dando rebolada Sentando no meu pé de gostosinho, sua safada Dá raba na minha cara, vai dando rebolada Sentando no meu pé de gostosinho, vem Vou jogar raba na minha cara, vai dando rebolada Senta no meu peito e vou cozinhar o teu safado E aí, vem pra botar no seu paredão Alô, Anderson Legano, estamos juntos, hein Vem pra tocar no paredão Você não sabe o esforço do meu vejo pra estar do seu lado Você não se importou, me fez de um palhaço Eu segui minha vida, bebendo demais Eu se arrependi, querendo voltar atrás E atrás E eu, eu, eu bebi demais Por você E por você E mais, mais Não valeu apenas Eu bebi E eu bebi Pra cantar comigo Meu parceiro Vitor Meira Chega pra cá, meu filho Vem comigo, Alex Feria É o Feria, o Vitor Meira vem Pra tocar no paredão Você não sabe o esforço do meu vejo pra estar do seu lado Você não se importou, me fez de um palhaço Eu segui minha vida, bebendo demais E me arrependi E me arrependi Querendo voltar atrás E atrás E eu, eu, eu bebi demais Por você Por você E mais, mais Não valeu apenas Não valeu apenas Não valeu apenas Eu bebi Eu bebi Eu bebi Eu lembrei de você E eu, eu, eu bebi demais Por você E por você E mais, mais Não valeu a pena Eu, 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 eu bebi Eu, 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 eu lembrei de você Fofio Valeu meu parceiro Vitor Meira Tômo junto, hein É pra tocar no paredão É de fera É o Vitor Meira Alô meu filho, querido Com pressão Ei, senhora de um ferim, tá? Avisa que é mais uma nossa pra tocar no seu paredão E aí, ó Eu meia a noite e a saudade bateu Fui nos contatos e pesquisei o seu Olha, mas quando encontrei eu tava bloqueado Eu ligava normal, mas já vai registrado A Felipe Luiz de Mauro esperava E na sua bio uma rouba estava Que pena, não era aquilo que eu esperava Que pena, não era aquilo que eu esperava E quem dera que aquele perfil ali no curso dela E quem dera que o curso fique com o nome dela E quem dera que aquele perfil ali no curso dela E quem dera que o curso fique com o nome dela E quem dera, quem dera, quem dera Mais uma nossa pra tocar no seu paredão Alô, tá aí no paredão, tamo junto, hein? E aí, ó Eu meia a noite e a saudade bateu Fui nos contatos e pesquisei o seu Olha, mas quando encontrei eu tava bloqueado Eu ligava normal, mas já vai registrado A Felipe Luiz de Mauro esperava E na sua bio uma rouba estava Que pena, não era aquilo que eu esperava E quem dera que aquele perfil ali no curso dela E quem dera que o curso fique com o nome dela E quem dera que aquele perfil ali no curso dela E quem dera que aquele perfil ali no curso dela E quem dera que aquele perfil ali no curso dela E quem dera, quem dera, quem dera E quem dera, quem dera, quem dera Fofio, fio, 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 fio É pra tocar no chico, né? Fofio, fio, 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 fio Lalo, John Tech, tamo junto, hein? Fofio, fio, 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 fio Fofio, fio, 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 fio Fofio, fio, 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 fio As novinha da minha cidade Tão sentando pra caralho Complei tudo 18 anos Vou pegar fulano ciclano Pois não quero nem saber Complei tudo 18 anos Tenho só tapeçando Essa novinha da ta Eu sei caro demais Essa novinha da ta Eu sei caro demais Complei tudo 18 anos Tão sentando pra caralho Complei tudo 18 anos Tão sentando pra caralho Com 17 anos Rodava cidade em tira Com 17 anos Rodava cidade em tira Imagina com 18 Tu nem precisa bestia Imagina com 18 Alepado, damo de farra Alepa, abdício A novinha da minha cidade tão sentando pra caralho Comprei tudo 18 anos Tô pegando fulano esse crânio Eu não quero nem saber Comprei tudo 18 anos Tô sentando pra caralho Comprei tudo 18 anos Tô sentando pra caralho Já com 17 anos Roda na cidade inteira Já com 17 anos Tô a cidade inteira Ou imagina com 18 Tô nem peito a vestir Ou imagina com 18 Essa novinha tá sentando demais Essa novinha da minha cidade Cê tá no demais Comprei tudo 18 anos Tô sentando pra Recomprei tudo 18 anos Mais uma nossa pra tocar no paredão Fui o tempo todo Atalho meu sonho Sendo cancelado Mas sempre lutando Persistindo contra o mal Sempre batalhando Enquanto eu sou o coração E eu fui conquistando Os guardas falando E eu trabalhando E enquanto isso não está Eu tô bombando Pra quem criticou Deus abenço Hoje o pai tá estourado Minha vida por favor E assim ó É quero cancelar O cara do bem Me desejaram mal Mas eu te desejo bem Com Deus o coração E a Virgem Maria Que nos proteja sempre das coisas ruins nessa vida Oh, 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 oh E o peito vai estourou E beijo pra quem criticou Beijo, vida É o ferido, é pra bater no caridão Alô, Samu Cachal Nascentes, mas não lutamos juntos, hein? Eu fui o tempo todo Atrás do meu sonho, um ser no cancelado Mas sempre lutando, persistindo contra o mal Sempre trabalhando E com Deus no coração E o peito está gostando Escórdia falado E o trabalhado E enquanto isso não está, eu tô bombado Pra quem criticou, Deus abenço Hoje o pai tá aí chorado Me reivindica, por favor E oh, 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 oh E respeito vai estourou E beijo pra quem criticou E o, oh, 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 oh E o peito vai estourou E beijo pra quem criticou E aí, ó Eu quero cancelar O cara do bem Me desejaram mal Mas eu te desejo bem Com Deus no coração E a Virgem Maria Que nos proteja sempre Da coisa ruim nessa vida Oh, 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 oh Vai, demissão Pressão Pressão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.